Começamos mais um fuê-fuê muito animado com a Tati do canal Mimimi e Cabine Literária. Oiê, obrigada por me receber. Obrigada, eu também. Finalmente, né? A gente vai afrontar um montão hoje. Essas simpáticas criaturas vivem afrontando as maiores confusões. Afrontar, quebrar coisa, fazer... Ser desastrada também, Tati. Imagina, que isso? Quase nada. Prum, saca de peça. Essa é a aurora. Imagina, vem caindo as coisas aqui. Ai, a mesa. E aí, a gente vai fazer... Porque a Tati, só explicando, ela ama marshmallow. Eu também amo marshmallow. Com uma boa dupla, a gente vai fazer marshmallow. Exatamente. Marshmallow com suspiro e morango. Exato. Então, conhecido merengue. Exato. E lembrando que aquele marshmallow... Porque todo mundo confunde isso. É impressionante. Tipo, quando eu falo marshmallow, que eu amo marshmallow, as pessoas acham que é aquele marshmallow comercial, sabe? Sim, né? Aquele bagulhinho que vem dentro de um saco. E aquilo não é bom. É. Aquele negócio eu gosto. Mas eu gosto mais dele mole. Sabe qual que eu achei que era? Qual? Versão brasileira marshmallow. Ui, gente, como tá difícil. Uma xícara de água. Tá? Tá aqui dentro. Tá meio séria. Aí, pra duas xícaras de açúcar. Aí, pra duas xícaras de açúcar. Então, é sempre nessa proporção. Se quiser fazer mais, tipo, você pode fazer duas xícaras de água pra três de açúcar. Tipo, é sempre nessa proporção. Pra quatro de açúcar. Obrigada, foi ótimo. Eu sou de humanas, né, gente? Você vai ferver aqui. Tá. Ela tem que ficar em ponto de fio. Em ponto de fio. Que é quando você pegar assim e fazer assim, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Ela fica... Ela não fica... Ela não vai parar, entendeu? Ela não vai pingar assim. Ela vai ficar um fiozinho. É muito simples. E é bom porque, assim, é uma receita que... Meus dois dos preferidos é... Quindim e marshmallow. Você já comeu com quindim e com marshmallow? Não, é bom? Não sei. Por que eu nunca misturei? A cara dela de indicação foi, tipo... Cara, você já comeu quindim com marshmallow? Eu não sei, eu não sei. Também não. Você vai dar uma ideia? Chegamos no ponto aqui, tá vendo? Ó, forma um fio contínuo, né? Um fiozinho, tá vendo? E dá pra ver já que ele já virou, tipo, uma... É quase um caramelozinho, assim, né? Quase... É, se você deixar mais ele vai... Ele vira, né? Caramelizar, exatamente. E aí o que acontece? A Ju já bateu aqui. É. Com claras de neve. E aí eu vou pedir... Eu coloquei só a essência de baunilha, mas eu coloquei aqui, porque senão... Como a gente só tinha a essência marronzinha, pode ser que ficasse muito marrom o marshmallow. Se você quiser, você também pode pôr as favas de baunilha, né? Isso, exatamente. Aqui dentro. Eu vou batendo devagarzinho, você vai colocar. Você vai batendo devagar, na velocidade 1, do crel. Tem que dançar crel enquanto põe. Tem que dançar crel enquanto põe. Pode. Mas tem um desastre. Pode. Vai, cuidado. Só queria explicar antes que como aquele processo tem que ser muito rápido, senão a gente perde o ponto, não deu pra falar. Mas assim, quando for jogar a panela enquanto a pessoa tá batendo, ou quanto a batedeira tá batendo, o fio não pode parar, porque senão você perde o ponto. É uma coisa muito bizarra, mas você perde o ponto. E assim, acho que a única chance dessa receita dar errado é quando não tá em ponto de fio ou quando a clara em neve não tá bem clara em neve. É, ela tem que dobrar de volume, né? Tem que dobrar de volume, é. Porque senão fica uma... Fica parecendo mais um chantilly do que um marshmallow. Porque ela é a consistência certa. Exatamente. Essa é a consistência do marshmallow, ó. Tá vendo? Boa. Aqui. Que é aquele marshmallow de sorveteria, sabe? Não sei se eu sou muito velha e lembro disso. Nossa, eu também. Eu colocava muito. Nossa. Só colocava isso? Também. Não botava nada na sua vez. Eu colocava aquele negócio em cima, gummy, gummy. Exatamente. Você vai comer aquilo. E é isso, vamos fazer? Vamos. Vamos lá, agora a gente vai montar nosso merengue. Você já começou. Tá? Tchau. 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 Tati, não. Gente, vamos percar, né? Tem algumas comidas que são tão boas. Que a gente tem vontade de espregar no corpo. Então a gente vai espregar na casa, de fazer um peeling. Ai, isso é maravilhoso, gente. Porque assim, na dúvida, assim, tem chocolate. Olha lá. Zero, zero. Vai ser ótimo. Quem faz com açúcar e mel, não sabe que está perdendo. Gente, peeling no rosto em 3, 2, 1. Por isso que eu falei que não vai chegar com a bola na cara, não. Vai, Tati. Vocês não vão conseguir. Não dá pra respirar. Eu tenho que ter medo de respirar agora. Foi ótimo. Tá linda, linda. Que linda. Nossa. Tô sentindo da pele. Eu não consigo ver nada. Pega a tua mão e passa. Tira alguma coisa. Usa a mão, pode tirar do olho, velho. Olha pra mim. Tem duas mãos, olha. Não, assim não. Alguém, por favor, pode tirar do meu olho? É que eu não sei. Você devia ter pedido antes de você passar o dedo. Passa você que você está assinando. Ai. Ai, que linda, linda. Nossa, o nariz dela ficou 3 mil reais. É isso. Gente, sério. Tá muito bem. Olha aqui, Maurício. Tati, peraí. Dá só um minutinho. Nossa. Nossa. Que linda, linda. Dá logo esse outro aqui. Pô, você que é isso? Cara, isso é coisa muito dojeita. Falta do olho ainda. Ai, tá coçando. Cara, isso é muito dojeito. Me dá imagens. Me dá imagens. O que o passarinho falou para o passarinho? O que o passarinho falou para o passarinho? Eu não quero, gente, porque eu estou fazendo o vídeo de faculdade. Fala. O que o passarinho falou para o passarinho? Piu, 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 piu. Também. Eu não sei. O que? Quer dar no ninho? Ah! Eu não falei, foi ótimo. Próxima, aqui, ó. Meu olho está caindo. O que o tomate foi fazer no banco? Não sei. Tirar o extrato. Ah! Deixa eu falar. É, para que serve o óculos vermelho? É. Você sabe, né, Juliana? Não. Você não lembra? Não. Para ver melhor. Ai. Sabe o que o... Não, não, volta aqui. Sabe o que serve o óculos verde? Não. Para ver de longe. Chega, eu vou ver que vai nessa vida. Para que serve o óculos marrom? Para barroza. Ai, gente, sério, meu olho. Sério, agora está vendo muito. Para ver barro mesmo. Ai, que merda. Está ótimo. Se inscreva no canal, né? Foi bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto